Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Grafene, o cartão de metal mais exclusivo do banco de tal C6. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, já fizemos aí materiais no blog, no Instagram, nosso, no TikTok, também no nosso canal do YouTube. Já estamos aí, acho que no segundo ou terceiro vídeo. Falando do Grafene, fizemos comparação dele com o Itaú Personality The One, o Private do Itaú, e logicamente que o Grafene levou a melhor, né? E agora eu quero falar com vocês, realmente se vale a pena ter o cartão Grafene pelo custo e o benefício que ele oferece. Então, é a análise que eu vou fazer com vocês, referente ao Grafene, mas análise completa do cartão de metal do C6 Bank, para ver se realmente esse cartão, o Grafene, ele vai valer a pena tê-lo nas condições aí de gastos e tudo mais, tá certo? Vamos então começar pela análise do cartão para que vocês conheçam o C6 Bank Grafene feito de metal. Bem, o cartão, ele começa pelo modelo, que ele é um conceito de metal, ele vem desse mesmo modelo na vertical, e o Kit Boas-Vindas é a mesma situação do cartão comum, vem naquele envelopinho que você recebe o cartão, que você puxa, tem o cartão, não tem nada demais, não tem nenhum Kit Amenity, não tem nada de Kit Amenity referente ao cartão, ou seja, não vem nenhum Kit Boas-Vindas para o cartão de R$4.000,00 de anuidade. Exatamente como o Itaú faz, não vem nada demais, é não só uma caixinha, me churuca para o cartão exclusivo de metal do banco, né? Bem, o cartão vem com uma pontuação boa, 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram juntamente ao programa Atomos do C6 Bank, mas também pode transferir para a Alivelo, que é um dos melhores programas de fidelidade hoje do país, né? Além disso, o cartão tem os pontos que nunca expiram, e você pode transformar os pontos em cashback, pagamento na fatura, transformar em pontos, milhas, você pode dizer o que você quiser com os pontos do C6 Bank, até mesmo investimentos, caso queira jogar dinheiro na conta corrente, e o dinheiro vai para a conta de investimentos. Você pode dizer o que você quiser com os pontos do Grafene do C6 Bank. Anuidade do cartão, R$ 3.960, praticamente R$ 4.000, né? Eles não colocaram R$ 4.000, para não ficar idêntico ao Itaú, mas praticamente aí é R$ 4.000. R$ 3.960, é a anuidade do C6 Bank Grafene Metal. O cartão traz consigo a pontuação máxima de 4 pontos por dólar gasto, e traz também acessos ilimitados às salas da Mastercard Black 1, Mastercard Black 2, e The Club Buy Mastercard Black 3, a mais nova sala VIP da Mastercard. Até então, só o Itaú The One Private, Itaú Personal IT, poderia usar a sala The Club Buy Mastercard Black. No entanto, o Grafene chega com tudo e tem acesso ilimitado às salas The Club Buy Mastercard Black, com acompanhante, exatamente como acontece com os cartões do Itaú The One. Já o cartão também tem acessos ilimitados, às salas do lounge aqui, para o titular, os seis cartões adicionais inteiramente grátis, e todos os convidados que você quiser levar consigo junto às salas do lounge aqui. Isso quer dizer que o cartão não tem limitação para convidados. Você pode levar quantos convidados você achar melhor junto com você. Tá certo? Bem, o cartão isenta anuidade para os investimentos a partir de R$ 5 milhões. Você não ouviu errado. É R$ 5 milhões o valor mínimo para a isenção de anuidade do C6 Bank e Grafene. Para isso, para ter o cartão, é necessário você ter R$ 5 milhões investido. O banco, ele está liberando o cartão para esse público-alvo de R$ 5 milhões ou mais. Ou seja, você precisa ter os R$ 5 milhões para começar a se relacionar com o segmento private do C6 Bank. Uma que, o cartão Grafene e C6 Bank é justamente pelos sócios que é do C6, que é o JP Morgan Chase, um dos maiores em produtos financeiros do mundo. Então, o C6 Bank Grafene vem com a cara e o conceito dos melhores cartões do mundo em parceria em sociedade com o JP Morgan Chase. Está certo? Bem, além das salas VIP ilimitadas do Lounge Key, titular, seis adicionais de graça e mais convidados ilimitados, dá o cartão prestígio de ter acessos ilimitados em salas VIP. O cartão também te dá a possibilidade de você ter todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem, um pouco mais para o Grafene, pois o Grafene passa a ser agora o cartão número um da bandeira Mastercard Black no Brasil. É o cartão mais completo da bandeira Mastercard Black no país hoje, é o C6 Bank Grafene de metal. E aí, nós temos aí esse conceito da anuidade. Se eu tirar, por exemplo, um milhão dos investimentos de cinco milhões, cai para quatro milhões, eu vou pagar anuidade? Vai pagar anuidade. Aí, no caso, você iria pagar, por exemplo, doze parcelas de 330 reais. E aí, no caso, caso você volte o investimento, você não paga naquele mês que começou novamente os cinco milhões de investimentos. Tirou os cinco milhões, segundo o C6 Bank, terá anuidade. Então, a possibilidade de não pagar anuidade é você mantendo os cinco milhões investido com o banco. Então, eu preciso abrir uma conta do C6 Bank para poder ter o cartão? Sim. Você tem que abrir uma conta, fazer o investimento, entrar no segmento de private do C6 Bank, que é o Partners, C6 Grafene, para poder ter o segmento voltado ao private do C6 Bank. Leandro, vale a pena esse cartão? Como eu disse para vocês, quem faz investimentos no C6 Bank, cinco milhões, por exemplo, são pessoas que estão ali voltadas para grandes investidores, são pessoas voltadas para o grande comércio, para o grande mercado de investimentos, são pessoas que entendem do assunto. Então, quando você leva cinco milhões para um banco digital como o C6 Bank, você confia no banco, você tem credibilidade ali com o banco, você acaba então levando suas ofertas de investimentos para o banco. Quando você não paga a anuidade do banco, no caso, a tarifa bancária, não paga a anuidade do cartão, você tem um cartão que tem o prestígio sendo o melhor cartão da Mastercard Black no país hoje. Então, o C6 Bank ele carrega essa energia entre ser, entre o hoje ser o melhor cartão da bandeira Mastercard Black no país. e logicamente que o cartão Itaú The One Private vem logo atrás. O Private do Itaú só não é o melhor porque o Private não tem acessos ilimitados às salas do Lounge Key para convidados. Ele vem com 20 convidados e no caso do C6 Bank ele carrega ilimitado convidados. Os pontos do Private segundo o site do Itaú ele é temporário, ou seja, temporariamente até setembro mas pode prorrogar para os próximos meses a pontuação é quatro pontos. normal é 3,5 e o C6 Bank não é quatro pontos definitivo é ilimitado para convidados é ilimitado então tem isso. Uma pequena ligeira vantagem de anuidade para o C6 Bank grafene que é 3,960 contra 4 mil do Itaú. Então assim algumas coisas carrega o grafene ser o melhor cartão então o Itaú acaba perdendo nesse sentido mas é pouca coisa então as pessoas acabam tendo coragem de investir no C6 Bank terá o cartão grafene metal 5 milhões quer investir no Itaú 5 milhões pega o Private do Itaú ou o Personality The One então você tem esses conceitos aí mas não deixa de ser um ótimo cartão porque é o melhor cartão da bandeira Mastercard Black no Brasil tá? Spread do cartão 5,25 fora do país e o F438 sendo aí o grafene mais uma vez pela bandeira Mastercard Black no Brasil o melhor cartão do país na atualidade e você teria coragem de investir 5 milhões no C6 Bank pra pegar o cartão grafene de metal exclusivo único luxo dedicação em ter um cartão de metal como o do C6 Bank grafene comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou se você colocaria 5 milhões pra tê-lo com você pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos nos abraços então Michael Guilherme um grande abraço Marcelo Cassini um grande abraço Roberto Santana um grande abraço Kenny Borba um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma